E agora a gente vai tentar uma palavrinha com o capitão Para também explicar para ele o que é que acontece com o atual lixão na cidade de Limoeiro do Norte Enquanto esse não fica pronto, o atual lixão vem causando muitos problemas E muita dor de cabeça para as pessoas que moram ali na cidade alta Para as pessoas que moram ali no Bom Jesus do Cruzeiro Falar aqui com o vereador Rubinho, vem cá Rubinho Rubinho, a gente está aqui numa obra inacabada, uma obra abandonada que é o lixão Enquanto isso as pessoas do bairro Antônio Holanda, vem cá capitão, bem rapidinho Eu quero aproveitar aqui que está o senhor, bem rapidinho E está aqui o vereador Rubinho, ele sabe do problema do lixão em Limoeiro do Norte, né Rubinho Você que é morador do bairro Antônio Holanda na cidade alta Enquanto esse aqui não fica pronto, enquanto esse aqui está inacabado Enquanto esse aqui não foi concluído, está abandonado, parece uma cidade fantasma Rubinho O lixão derrama fumaça, solta fumaça todos os dias ali em Limoeiro Não é que prejudica na saúde do povo do Antônio Holanda ali, da cidade alta e do Bom Jesus do Cruzeiro, Rubinho Exatamente, mas eu estive lá essa semana, como todos puderam acompanhar nas minhas redes sociais Reclamando da fumaça que os moradores do bairro da cidade alta inalam, né? Por questão do lixão ser ali próximo ao bairro, onde a gente poderia ter aqui esse aterro, né? Para suportar todos os lixões das cidades aqui, circunvizinhas Mas infelizmente, por manobra do estado, essa obra aqui ficou abandonada E a gente trouxe aqui o deputado federal, o capitão Wagner Para poder acompanhar, ver essa denúncia e levar essa denúncia à frente e buscar uma solução E aí eu já quero pedir aqui na outra oportunidade, Rubinho, para você levar o capitão Wagner lá Para que ele possa ver a situação, capitão Até porque, como o Rubinho falou, a gente tem a poluição causada no ar por conta da fumaça Mas tem a poluição do solo por conta do chorume, por conta de diversas substâncias Que geram prejuízo para a comunidade estar próxima do lixão Essa obra é extremamente importante, mas 13 milhões de reais foram jogados literalmente no lixo Abraço grande, estamos juntos Obrigado, capitão Wagner, obrigado vereador Rubinho de Limoeiro do Norte E aqui você vai ficar com as imagens dessa obra inacabada do lixão do aterro sanitário Em Limoeiro do Norte, essa obra que seria para beneficiar muitos municípios aqui da região, né Rubinho? Quantos municípios, Rubinho? Aproximadamente? 9 municípios 9 a 11 municípios, né? Isso, isso Seria um consórcio, Rubinho? Isso, um consórcio E aí, nada vezes nada, né Rubinho? Nada, 13 milhões de reais jogados pelo ralo 13 milhões de reais, rapaz, eu precisando apenas de cento e poucos reais para pagar o papel Brincadeira, Rubinho E a gente vê 13 milhões, Rubinho Jogados pelo ralo, né? Dinheiro do cidadão cearense que foi para o mato É lamentável É lamentável Obrigado, Rubinho E aí você acompanha aí as imagens Chegando por aqui o delegado, deputado estadual Caval, quanto tem cá, delegado? Fica aí Delegado, o senhor mais uma vez aqui O conselheiro, a gente não vinha aqui e disse que quem mandava aqui é a facção Olha, terra de coroné Quem manda é capitão, delegado Carrocante, Rubinho Só os cabos arrochados, não tem medo de nada não Viu? Respetu o Alberto Olha, nós vamos moralizar esse estado Nossa pré-candidatura aí para deputado federal O pré-candidato, o capitão Wagner, entendeu? Para moralizar isso aqui Isso aqui é um absurdo Gasta-se 13 milhões de reais E para a obra As facções botam os trabalhadores para correr e ficam por isso mesmo Isso aí não existe não, pessoal Isso aí é revoltante Lamentável, né, delegado? Lamentável, Marzinho Obrigado, viu, delegado? Valeu, meu irmão Um forte abraço para você e para seus telespectadores aí Obrigado, delegado Ouvintes da Irapuru Jaguaripano Olha aí, gente A obra inacabada Aqui na cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará